Manhã de quinta-feira, dia 30 de maio de 2019, estamos aqui em frente à escola Jorcele Silva Sestari, aqui em Santana do Araguaia, onde nesse exato momento, como você pode ver nas imagens, uma grande movimentação de alunos. Estão fazendo um manifesto para chamar a atenção do governo do estado para retornar todo o vapor às obras da escola Jorcele Silva Sestari. Vamos falar com os alunos a respeito dessa reivindicação. A gente está aqui reivindicando a nossa construção que está quase parando, aí a gente decidiu juntar um corpo estudantil, os presidentes de sala, todo mundo, conseguimos paralisar a escola para trazer todo mundo, turno matutino, vespertino, noturno, a gente conseguiu paralisar e está trazendo todo mundo para cá para reivindicar a nossa obra, que está quase parando, está lenta, está quase parando, conseguimos trazer algumas tendas, vamos conseguir, estamos conseguindo o almoço para a galera e a gente vai começar hoje, começou hoje a partir das 7 horas da manhã e vamos parar só na manhã de sábado, quando escutarem a gente. Foi passado para a gente que o governo não liberou verbas para as empresas e como todo mundo sabe, se cortar a verba, a empresa foi embora, é mais outra licitação e a gente não pode deixar parar. E estamos aqui lutando, batalhando, dando a cara a tapa para conseguir a nossa escola, porque Josseli é um patrimônio, Josseli é legado. Todo mundo de Santana já estudou no Josseli. O primeiro manifesto que a gente fez para poder pedir a reforma da escola, porque estava numa situação precária, não estava tendo como estudar e agora a gente está pedindo retorno, porque começou, só que as obras pararam e a gente está em escola emprestada. está muito ruim, porque a gente só quer voltar para a nossa escola, da mesma forma que é ruim para a gente, é ruim para quem estuda lá e ficou a escola separada, ficou gente que teve que estudar longe. Então a gente só queria que alguém, alguma autoridade tomasse a decisão e pudesse retornar com as nossas reformas, por favor. A nossa cidade e os nossos alunos precisam de uma escola, uma escola boa e bem remunerada, porque realmente a nossa situação está crítica. A gente está estudando num prédio emprestado, sendo que o nosso era para estar construído, estarmos já lá estudando, porque realmente a nossa situação está crítica e por isso que vamos reivindicar, estamos reivindicando o nosso direito como aluno para ter uma escola capaz de estabelecer todos os alunos de Santa Ana da Araguaia. Então promovemos esse evento pacífico e em busca dos nossos direitos. E todos nós aqui, como alunos, queremos um futuro melhor para Santa Ana da Araguaia. E a nossa geração de crianças e jovens e adolescentes somos o futuro de amanhã. Então se nossos estudos e a nossa escola não for melhorada, nosso estudo fica parado. Então por isso que viemos reivindicar a questão da nossa escola e dos nossos estudos. A gente está aqui hoje, cara, lutando pelos nossos direitos como estudante, de ter uma base para os nossos estudos, né, porque a base de um bom profissional começa pela formação dele. Se a gente não tiver um local de formação adequada, a gente não vai se tornar um bom profissional. E estou no terceiro ano do ensino médio, né, último ano fechando para entrar numa faculdade em busca de uma vaga e acaba se tornando difícil isso, cara, porque se você não tiver um local adequado para estudos, você, óbvio que você não vai aprender conteúdo suficiente para isso. E a gente está aqui, nessa manifestação pacífica, brigando pelos nossos direitos, né. A gente só quer ser ouvido, cara, que termine logo essa obra aí que foi começada, acho que já faz mais de ano, no ano passado ainda e até hoje não teve término. Comunidade e alunos da Escola José L. Silva Sestari, chamando a atenção do Governo do Estado, pedindo, reivindicando o seu direito, que é a retomada das obras aqui na Escola José L. Silva Sestari, tendo em visto que tem um acordo do Governo Municipal com o Governo do Estado. E o acordo do Governo Municipal está sendo cumprido, pagando aluguel de salas para que os alunos da Escola José L. Silva Sestari continuem o ano letivo. Esperamos que o Governo do Estado retorne as obras a todo vapor. E a TV Santana vai estar mostrando tudo para você.